Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou Marcela Serqueira e esse aqui é o canal Fala Marcela. Gente, eu tô demorando muito pra poder fazer esse vídeo porque é um vídeo bem delicado pra mim, sabe? Já tentei gravar outras vezes, mas foi muito complicado e de hoje não passo. Porque eu quero fazer assim, eu quero fazer o mais explicadinho possível porque a ideia desse vídeo é poder ajudar outras pessoas e falar de uma doença que eu pouco conhecia. Eu tava grávida da minha pequena Maria Eduarda, a nossa Dudinha. Infelizmente, ela ficou com a gente somente por 22 dias. Eu tive uma complicação na minha gravidez. Eu tive pré-eclâmpsia e evoluiu pra síndrome de HELP. E a Duda precisou nascer de 29 semanas. Então, ela era uma bebê muito prematura, que teve algumas complicações. Ela foi brilhar no céu. Eu resolvi fazer esse vídeo pra poder alertar outras mães. Eu não quero assustar ninguém, eu não quero que vocês fiquem pensando besteira. Não é isso. A ideia desse vídeo é poder falar de uma doença pouco conhecida e a gente precisa saber que o risco existe, né? O risco tá aí. A gente precisa fazer um pré-natal bem feito, a gente precisa ter um médico em que a gente confie, um médico, acima de tudo, que seja muito competente. Então, por isso que eu quero fazer esse vídeo. Porque eu acho que ele serve de alerta pra muitas mulheres, né? A minha gravidez, ela foi planejada desde o início, assim. Desde quando a gente decidiu engravidar. Eu fui na médica, fiz todos os exames que eu precisava fazer. E a gente só engravidou realmente quando a minha médica disse beleza, tá tudo bem, pode engravidar. Eu engravei muito rápido, eu engravidei com dois meses. Eu engravidei com a ajuda de um aplicativo, que me mostrava o dia fértil e tudo mais. E aí, quando a gente descobriu o positivo, assim, foi a maior alegria da nossa vida. Eu quis fazer tudo muito legal, tudo muito lindo, sabe? A forma como eu contei pro Bruno, como eu contei pra minha mãe, pra minha sogra, foi tudo muito especial, sabe? A nossa gestação, ela foi uma gestação, assim, muito esperada. A minha filha, ela foi amada desde o início, assim. Desde o primeiro risquinho que eu fiz o xixi lá, eu vi o risquinho, sabe? Foi tudo muito perfeito, assim. A gente ia curtindo cada momento, cada movimento que a gente sentia, cada crescida que a barriga dava, sabe? Foi uma coisa, assim, muito especial, muito especial mesmo, assim, sabe? A minha filha, ela foi muito desejada. Aí, enquanto a gente fez o chá de revelação, que a gente viu que era a Duda, a nossa Dudinha, assim, foi... É uma emoção, assim, inexplicável, sabe? E por que eu tô falando tudo isso? Porque mesmo com todo esse planejamento, mesmo com todo o cuidado, eu tinha uma médica, eu tenho uma médica, né? A Dani, que é um amor de pessoa super competente e me acompanhava e a gente fazia tudo que era necessário, sabe? Tudo pra minha gestação ser o melhor possível. E ela foi. Até as 25 semanas, quando a gente foi fazer a ultrassom morfológica de segundo trimestre, que é uma ultrassom que, além de acompanhar o desenvolvimento do bebê, ela também vê alguns outros detalhes, enfim. E ali, a gente viu uma incisura bilateral nas artérias uterinas. que era uma possível alerta pra pressão alta. E aí, a partir desse momento, a gente começou a fazer um acompanhamento diário da minha pressão. Então, eu ia no postinho, todos os dias eu falei a pressão. Tinha dia que tava alta, dia que não, dia que tava... Ficava bem variando, assim. Até que eu comecei a inchar. Inchar sem gravidez, gente, não é normal. Não pode ser considerado como normal. Eu não sou médica, porque eu tô contando pra vocês a minha experiência. Mas o inchaço de grávida, ele se dá quando você fica em pé o dia inteiro, quando você faz, sabe, sei lá, você fica sentado o dia inteiro. Agora, acordar inchada, ficar inchada do nada, assim, isso não pode ser normal. E eu tava inchada. E aí, até que numa consulta de pré-natal, eu tava com 26 semanas, a minha pressão tava elevada, tava 15 por 9. A minha pressão sempre foi normal, 12 por 8, 11 por 7, sempre foi assim, nunca passou disso. A gestação inteira. E com 26 semanas, ela começou a subir. E aí, a minha médica me internou pra gente poder conseguir controlar a pressão. Você pode até achar que a 15 por 9 não é uma pressão alta. Mas pra gestante é. Porque se o 9 passar pra 10, se ficar 15 por 10, já começa a ser risco. Então, a gente tem que manter a pressão bem controlada. A pressão de uma gestante não pode subir. Isso é muito sério. E aí, eu fiquei internada durante 3 dias pra poder fazer o controle da minha pressão. E durante essa internação, eu fiz alguns exames pra gente poder ver como eu tava, enfim. E num desses exames, um exame desse foi o de proteinúria, que você faz xixi em uma garrafa durante 24 horas, que é pra poder ver se você está perdendo proteína pela urina. E eu estava. E ali, a gente fechou meu quadro de pré-eclâmpsia. Eu estava com pré-eclâmpsia. Aí, já começou muito medo, né? Se a minha filha poderia nascer prematura e tal. E a gente sabia desse risco, né? A partir do momento que a gente viu que eu tava com pré-eclâmpsia. E assim, a gente começou a ter muito medo, né? Por todo esse caso. E o mais estranho é que eu nunca tive problema de pressão alta. Na minha família, a gente não tem problema de pressão alta. A minha mãe nunca teve pré-eclâmpsia. Porque existem algumas pessoas que se enquadram em um grupo de risco. Que já faz um pré-natal mais próximo, né? Um pré-natal de risco. Que são as mulheres que são hipertensas, diabéticas, as mulheres que estão obesas, mulher que a mãe teve pré-eclâmpsia. Então, você já se enquadra em um grupo de risco. E você já faz um pré-natal um pouco mais próximo, né? Uma coisa mais específica. Mas não foi o meu caso. O meu caso era um pré-natal normal. Só que a gente viu que eu tava com pré-eclâmpsia a partir de 26 semanas. E aí, tudo mudou. A gente começou a fazer um acompanhamento mais próximo, exames de sangue direto e tudo mais. A pré-eclâmpsia, ela pode evoluir pra duas coisas. Ou pré-eclâmpsia, que é quando a mulher começa a entrar em convulsão. Ou ela pode evoluir pra síndrome de HELP, que é quando a mãe começa a ter problemas com os órgãos. Pode ter falência do rim, do fígado. E foi o meu caso. O diagnóstico de síndrome de HELP, ele só pode ser dado quando você faz um exame de sangue, que consta baixa de plaquetas. Como eu tava fazendo vários exames, porque eu já tava com pré-eclâmpsia, num desses exames, o laboratório viu que minha plaqueta tava muito baixa e já avisou a minha médica. Isso foi numa terça-feira. E aí, minha médica mandou uma mensagem pra mim dizendo que queria falar comigo e eu fiquei sem entender nada. Mas, enfim, disse que queria me ver no dia seguinte. E eu fiquei sem entender nada. Ok. Quando foi na terça-feira, no mesmo dia, à noite, eu já estava com 28 semanas, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu estômago, que passava pras costas. Passava uma dor muito forte, muito forte mesmo. A princípio, eu achei que pudesse ser uma gastrite, porque eu tenho gastrite. E aí, eu avisei a minha médica. E aí, nessa hora, ela falou, vai pro hospital, e tal, 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 não sei o quê. Mas não falou nada, só mandou eu ir pro hospital, mas pediu pra eu poder falar com o meu esposo. E aí, nessa hora, ela já avisou o Bruno que a gente precisaria fazer o parto de emergência. Eu fui sem saber de nada, cheguei no hospital, foi aquela correria toda pra poder fazer o parto e ver o que que tava acontecendo. E aí, ela me explicou que eu estava com baixa de plaquetas, né? Porque a gente tinha feito o restante de sangue. E essa dor no meu estômago era, possivelmente, já uma piora do quadro. Eu estava entrando em síndrome de HELP. E o único... A única cura, vamos dizer assim, né? Pra síndrome de HELP, é fazer o parto. Não tem outra opção. Não tem remédio, né? Como no caso da pré-eclampsia, que a pressão alta a gente conseguiu ir controlando com remédio, não tinha outra opção. Não existe uma alternativa a não ser fazer o parto. E aí, eu fiquei com muito medo, porque eu tinha risco de entrar em coma, a adulta tinha risco de não nascer, porque a síndrome de HELP é uma doença muito agressiva. Tem mãe que fica cega, tem mãe que o rim para de funcionar. Então, assim, tem várias sequelas que podem acontecer. E o quadro esperado, no meu caso, era que eu entrasse em coma. Era que eu não acordasse depois do parto. E a Duda não nascesse. Esse era o quadro esperado. E aí, eu fiquei muito nervosa, mas eu consegui manter a calma durante o parto. Eu lembro que atrás de mim tinha um monitor que mostrava os meus batimentos e a minha pressão. E o tempo todo, eu consegui manter a minha pressão estável. E meus batimentos, quando eu via que estava subindo, eu respirava, me acalmava. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o parto. A Duda nasceu. Eu fui acordada logo após o parto. Eu não entrei em coma, graças a Deus. Mas eu fiquei na UTI durante três dias. E a Duda foi direto para a UTI em NEL. E aí, depois de três dias que eu pude ver a Duda. Eu fiquei em outro hospital, em outra cidade. Eu pude ver a Duda. E foi muito difícil, sabe? Você ver a sua filha ali numa incubadora, sabe? Cheia de aparelhos para respirar. Foi um momento muito difícil de aceitação. E você ver que a sua filha nasceu prematura, sabe? E ela é tão dependente de tantas coisas, assim. Mas eu só agradeci a Deus por estar viva e por ver a minha filha viva. Ela ficou com a gente durante 22 dias. Mas, infelizmente, ela teve uma insuficiência renal aguda e não resistiu. Foi brilhar no céu. Ela nasceu no dia 12 de julho, né? Às 2h37 da manhã. E a dor que eu senti foi no dia 11. Qual é a minha ideia com esse vício? Na verdade, eu quero alertar todas as pessoas e falar de uma doença que foi... Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. E a minha mãe nunca tinha ouvido falar. Minha mãe tem três filhas. A minha sogra nunca tinha ouvido falar. Ela tem cinco filhos. Então, assim, é uma doença que é pouco falada, sabe? Mas é um risco que existe. Tem mães que vai ter pré-eclâmpsia no final da gestação e às vezes teve e nem sabe que teve, né? Isso é muito sério. Então, a gente precisa realmente ter um pré-natal muito próximo. Você vê, eu tive todo um planejamento, todo um acompanhamento e ainda assim aconteceu isso. Imagine se eu não tivesse, sabe? Eu acho que eu não poderia nem estar aqui para contar a história, para poder ajudar outras pessoas porque é isso que eu quero agora, sabe? As pessoas costumam falar que gravidez não é doença, que tem gravidez que é fresca. Gente, não é doença mesmo. Mas gravidez é uma coisa muito séria. Eu nunca poderia imaginar que isso fosse acontecer comigo, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Eu nunca conheci ninguém. Depois do que aconteceu comigo, eu achei um grupo no Facebook que, assim, me ajudou muito. Eu vejo que lá tem várias mães que passaram pela mesma coisa que eu. Aí que eu fui conhecer outras histórias e você para de se sentir um alien, né? Eu não perdi minha filha, sabe? Eu ganhei uma estrela. A minha filha, ela foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, sabe? Existe uma Marcela antes da Duda e uma Marcela depois da Duda. Apesar de tudo, eu sou muito grata a Deus, assim, por ter conhecido a minha filha, por ter passado o tempo com ela, por ter tido essa oportunidade, sabe? Por estar viva aqui hoje e por poder contar essa história para outras pessoas. Então, por isso que eu estou aqui. Eu quero poder ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, pode perguntar. Eu quero responder. Não se acanhe, sabe? A caixa de comentários aqui embaixo está aberta. Eu quero fazer um outro vídeo podendo responder as dúvidas de vocês porque se eu tivesse a oportunidade de perguntar tantas outras coisas para outras pessoas, assim, talvez eu me sentiria mais confortável, sabe? Talvez se eu conhecesse outras pessoas que também tivessem passado por isso, eu me sentisse mais confortável. Porque foram momentos muito difíceis, são momentos de muita dúvida, de muito medo. E agora, assim, se eu quiser engravidar de novo, eu tenho um tratamento muito mais próximo porque agora eu faço parte de um grupo de risco, né? Porque eu já tive a pré-eclâmpsia uma vez. Então, na minha segunda gestação, o meu pré-natal vai ser um pré-natal muito mais próximo. Eu vou ter que fazer todo um tratamento, eu tenho que fazer uma investigação, eu tenho que fazer uma série de exames para ver o que eu vou precisar fazer. Então, assim, começa... É uma outra coisa, sabe? É uma outra fase, além do psicológico, né? Que a gente precisa trabalhar muito bem. Mas graças a Deus, assim, apesar de toda dor, eu estou bem, a gente está bem, a gente está consciente que a Duda veio cumprir a missão dela, ela veio e nos tornou pais, sabe? Ela veio e falou, Marcela, você é mãe, Bruna, você é pai e agora eu vou descansar. Foi tudo muito difícil, foi uma fase muito complicada. Eu vou voltar aqui um outro dia para poder falar dela, assim. É porque é muito difícil, gente. É muito difícil, muito difícil falar, muito difícil. Mas eu vou voltar aqui, eu vou falar dela para vocês e explicar como foram esses dias lá na UTI NEL, porque a UTI NEL é um lugar, assim, de muito medo, muita tensão, mas é um lugar de muito amor, sabe? São pessoas maravilhosas, assim, que cuidaram da minha filha muito bem, assim, e eu serei eternamente gratos a ele, sabe? A minha filha passou por vários dias de diálise, ela teve vários processos, sabe? Várias coisas, muito remédio e ela sobreviveu, né? Por 22 dias com a gente e foram os melhores 22 dias da minha vida, assim. Foram os 22 dias mais lindos que eu pude ter. Então, como vocês acompanharam a minha gestação, eu não podia deixar de vir aqui também falar com vocês. Então, antes de encerrar o vídeo, eu queria deixar vocês com um vídeo que a gente estava preparando da minha gestação, que era para quando a Duda voltasse para casa, mas infelizmente ela não veio para casa. Mas, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça, assim, e sempre foi assim. Para mim, tudo que acontece na vida tem um propósito, tem um propósito de Deus, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. E a Duda não veio nesse mundo, não foi por acaso, não foi em vão. Ela vai ser para sempre a nossa primeira filha, a nossa primogênita, a nossa menininha, a nossa tão querida, a nossa Maria Eduarda, a nossa Dudinha Maravilha, que é como a gente chamava, porque a bicha foi forte, viu? É porque a minha filha não, mas ela foi forte demais. Queria agradecer a todo mundo por todas as mensagens de carinho que eu recebi de vocês no meu Instagram, no meu Facebook. Foi, assim, maravilhoso ver todo o carinho de vocês, ver toda a compaixão de vocês nesse momento tão delicado. E queria agradecer principalmente por respeitarem esse nosso momento. Mas não fiquem acanhados de falar da Duda para a gente, porque é o que a gente mais gosta de falar dela. porque a gente tem muito orgulho da nossa filha. E é isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti